Olá, eu estou com uma porção de comentários e eu vou responder um a um. Pode ficar tranquilo que vai chegar a sua vez. Vou dar meus conselhos e espero muito poder te ajudar. E você que está assistindo o programa Maridos e estiver passando por um problema, dificuldade no casamento, quer salvar sua relação, quer reconquistar o marido ou o ex-marido que acabou de sair, pode contar com os meus conselhos. É só deixar seu comentário no blog do Programa Maridos, no YouTube do Programa Maridos ou nas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu vou ficar muito contente se eu puder ajudar vocês e se vocês se inscreverem também no canal. Hoje eu estou aqui com um comentário de um marido. Ele é casado há 12 anos e nesses 12 anos tiveram diversas brigas, muitas delas bobas, mas que faz com que carreguem mágoas e ressentimentos de palavras nas quais não eram para serem ditas. Enfim, eles separaram já uma vez, durou dois meses essa separação, reconciliaram e reataram. Mas em pouco tempo já estão do mesmo jeito. Ele se tornou uma pessoa muito ciumenta, possessivo, desconfiado de tudo, do celular, do trabalho, da faculdade, dos amigos e acaba sufocando a esposa. A ponto dela desistir do relacionamento e mais uma vez querer separar. Saiu de casa há 10 dias. Diz que não ama mais, que não quer mais viver com ele. O deixou com um filho e a casa onde morava. Foi morar com a irmã em outra cidade. Mas ele ama muito demais a esposa e gostaria de tê-la de volta. Tem medo, inclusive, que ela encontre alguém melhor ou que a história dele termine. Mas ele confia em Deus e na restauração do casamento. Ele não consegue fazer nada para se aproximar dela. Ela veio buscar os documentos em casa e percebeu que não usa mais a aliança. E disse que não quer mais voltar porque está melhor assim. Mandou que ele siga o caminho dele. Mas ele não se vê vivendo sem o amor da vida dele. O que deve fazer? Nesse caso, a esposa saiu de casa e ele mesmo diz, você mesmo diz. Tem medo que ela encontre alguém melhor que você. Veja bem, você tem que se superar. Que tipo de homem é você que se imagina inferior a outro homem? É hora de se mexer, de recuperar o tempo perdido. Vocês têm um elo, que é essa criança, que é essa filha. Não é possível que essa mãe não queira saber notícias dela. Ou então que você não possa usar a filha mesmo, os assuntos relacionados à criança, como pretexto para falar com a sua mãe. E aí é onde você vai passar a demonstrar a mudança. Você precisa querer mudar para trazer essa mulher de volta. Não adianta só pedir a Deus que ele te ajude. Deus te deu saúde, te deu pernas para correr, te deu cabeça para pensar em saber como agradar uma mulher também. Mulher gosta de ganhar flor, mulher gosta de carinho, mulher precisa se sentir desejada, mulher precisa saber que o marido confia nela. Por que você é tão desconfiado da sua esposa? Ela te dá motivos para isso? Você é inseguro? Será que não é melhor falar para ela, olha, eu sinto essa insegurança? Você deixou também de me procurar como homem, de me desejar como homem? O que eu deixei de fazer? Onde eu posso melhorar? Porque às vezes é muito fácil a gente julgar o outro, porque a gente não quer ser provocado. Ninguém quer reconhecer os próprios erros. Dói, né? Mas está na hora de remexer um pouquinho, ver onde foi que você falhou também. Ou será que você é desconfiado porque você apronta alguma coisa e acha que ela também vai aprontar? Porque tem muita gente que desliga o celular e vai aprontar. E acha que o outro também faz a mesma coisa. Então, assim, é preciso que no casamento tenha respeito. Se eu cobro do outro e se eu quero a fidelidade, então eu também tenho que ser uma pessoa fiel. Isso é um bom relacionamento. A base do relacionamento, ela é sustentada por alguns valores, que é o respeito, a lealdade, a consideração. Então, o que foi que vocês acordaram lá atrás? O que é bom para vocês? Se ela é uma mulher que faz questão que o marido seja um homem que a respeita e você também faz questão que ela seja uma mulher que te respeite, é preciso caminhar nessa direção sempre e não mudar os caminhos. Então dá tempo. Meu conselho para você, e eu acredito que dá para recuperar o seu casamento sim, é agir agora com humildade e praticar mudança na sua vida. Mostrar para ela que você está mudando. Aproveite esses encontros para falar da sua pequena para mostrar, para se mostrar interessante, sabe? Cavaleiro, sedutor. Provoca essa mulher. Você sabe fazer isso. Você é mais do que ninguém sabe fazer isso. Traz o seu menino de volta para reconquistar. Aquele garoto que sabe apaixonar uma mulher. Não se comporte como um velho, como alguém que já desistiu da vida. É isso que ela quer. Ela quer trazer de volta alegria para a vida dela. Então faça um exercício de voltar no tempo para ver onde foi que você também errou. Pratique a mudança e comece a conquistar a sua mulher novamente, a agradar e convencer essa moça de voltar para você. Boa sorte! 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 Boa sorte!